Amigos do Facebook, bom dia a todos, estou aqui com meu amigo Roberto Groto, uma das melhores vozes de narradores de rodeio, tá? E ele vai falar de uma grande cavalgada que vai ser realizada no dia 9 de junho, saindo da Avenida JK, sentindo ao Sebastião Regi. Fala um pouquinho aí, meu amigo Roberto Groto, sobre a cavalgada. Alô, Miquel Asmarinho, como é que está a moçada aí, os grandes brogueiros, a moçada que está aí, interligados, internautas, junto e misturado com o povo, vocês que amantes das Monumentais Cavalgadas do Brasil, dia 9 de junho agora, saindo da Avenida JK, com destino ao Sebastião Regi, a terceira Monumental Cavalgada, hein? Você leva dois quilos de alimento não perecível, você cavaleiro da Alguel Amazônia, participe e vai saborear um belíssimo almoço, delicioso almoço, com grande churrasco, organização e realização, grande mineiro, apoio vereador de Tola, sempre junto e misturado com o povo. Vamos estar lá, hein? Equipe Roberto Groto, Aurélio Cruz, o grande mineiro, na terceira Monumental Cavalgada, do Sebastião Regi, do meu coração. Obrigado, Roberto Groto.